O presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o presidente Vladimir Putin. O líder russo garantiu o suprimento de fertilizantes para o Brasil. O telefonema foi combinado durante a cúpula virtual do BRICS, que ocorreu na semana passada. Durante a conversa, os presidentes Jair Bolsonaro e Vladimir Putin confirmaram a intenção de fortalecer a parceria estratégica entre os dois países. Segundo a nota do governo russo, Putin sublinhou que a Rússia está comprometida em ir ao encontro de suas obrigações de assegurar suprimentos ininterruptos de fertilizantes para os agricultores brasileiros. Ainda de acordo com o Kremlin, alguns temas da agenda internacional também foram discutidos, incluindo a presidência rotativa do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, começando em 1º de julho.